Música Música Olha como é que ela vem Música 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 Menina Chegamos Chegamos Se abra as amigas que enochemadas, essa é a luta. Coloca o moleque, vai se convocar, agora é um duelo. Com perto, com perto, com perto, com perto, com perto. As delícias estão com perto, porque não é de nada. Chega a rolar e chega! Tchau! Senhora, valeu, uma salva de palmas pra eles, obrigada Agora vamos fazer assim Essa, eu quero que o fundão me aguentasse a cantar O pessoal daqui da frente Vamos brindar o dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus Sem Deus querer, justo, irmão Nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levou a cabeça Onde quiser, esteja lá, como for, tenha fé No chão que ficou Olhe por nós, pastor, venha na gente No futuro dessa noite, irmão Admiram os pentes, no caso de seu amigo Uma fundão, nossa bela, onde se vai Eu me sinto às vezes, meio pai, seu ouro Que nem o pirata, sem fé no futuro Veio quem lá, quem é quem, meu bom Dá meu brinquedo, segura, coletão Porque os picos que me pegam, chuta na balada Tenta vez, de mim Porque a confiança é uma mulher Que te bebe e me abraça Pode te matar Desacreditar, nem pensar Só naquela de uma outra ameaçar Me catar O pico deu uma bola, ó Foi encada na missão De cabeça larga, vai saber Deus te sabe, porra, é a saudade Não vou lá, o que eu falei que abri Pois a rua vai bater